Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Hoje não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação por outros povos. Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações nos glorifiquem. Resulte de alegria a terra inteira, cuide o resto do universo com justiça. Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações nos glorifiquem. A terra produzir sua colheita, o Senhor e o nosso Deus nos abençoem. Que o Senhor e o nosso Deus nos abençoem. E o respeito e os confins de toda a terra. Dê-nos glória a Deus, Pai onipotente. E a sua fé no Jesus Cristo, o Senhor nosso. É o Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos, amém. Hoje não fecheis o vosso coração. Peki, senhora Necento, amém. Pois ouvi a voz do Senhor. Amém